Junco do Ceridó na primeira noite de São Pedro, em 28 de junho de 2011, às 10h40 da noite, aqui a pracinha, tocando no palco principal Oriaxé. E aí, a galera tá curtindo Jari Axé ali no palco. Opa, minha filha! Ana Maria! Ali o Cabana Drinks, agora a Bona Brasa. Ó a galera aí, já curtindo Jari Axé. É nóis! Aqui as maquetes culturais, representando as ruas e as principais fredes da nossa cidade, os edifícios. O palco principal lá nós temos Forró e Axé. São Pedro, em 2011, em Junco do Ceridó, dia 28 de julho. Vai para todos os meus amigos de Portugal! Javi, menino! Bora ver a cara! Música Olha as gatas Música Olha as gatas Música Olha as gatas Música Música Bora meninos Pinta o palco aqui principal Música 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 Música